Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa vigésima quarta aula dessa Maratona de Estudos. Então gente, em nossa vigésima quarta aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Então, nessa aula de hoje, nós iremos revisar as frações. Já estudamos as frações, todas as habilidades relativas às frações já foram vistas. Nessa aula, nós vamos fazer uma pequena revisão para fechar o nosso mês de outubro. Então gente, o objetivo dessa aula é justamente esse, resolver situações, problemas envolvendo adição e subtração de números fracionários e decimais. Vamos solucionar situações, problemas envolvendo adição e subtração, não só adição e subtração. Na verdade, nós iremos explorar várias habilidades envolvendo as frações. Então, para iniciarmos a nossa aula, nós iremos falar de um probleminha contextualizado envolvendo frações e que nós iremos ver se ele envolve adição, subtração, comparação, multiplicação, divisão com frações. E aí depois nós vamos ver quais habilidades podemos aplicar. Então veja o probleminha. No dia a dia, usamos frações em várias situações que envolvem cálculos, representações de partes de um inteiro e também em resolução de problemas. O exemplo aqui abaixo é assim, para calcularmos dois terços de vinte e quatro bolinhas. De que forma nós fazemos isso? Então, esse probleminha é um exemplo e esse exemplo a gente vai analisar. Ele tem um inteiro dividido em três partes iguais. Em cada uma das três partes, ele colocou quantidades iguais de bolinhas, nesse caso oito, pois ele está dizendo que o inteiro tem vinte e quatro bolinhas. E ele quer saber o seguinte, como que nós podemos calcular dois terços de vinte e quatro bolinhas? Então, gente, prestem atenção. Nós estamos querendo trabalhar com dois terços, ou seja, denominador três, o inteiro, dividido em três partes iguais, justamente isso que ele fez aqui. Dessas três, ele vai querer duas, porque ele está falando que é dois das três. E aí ele está dizendo que ele organizou assim, organizamos as vinte e quatro bolinhas em três conjuntos iguais, e consideramos dois conjuntos. Logo, dois terços de vinte e quatro bolinhas são dezesseis. Ou seja, prestem atenção que nós temos em cada um dos inteiros, ou das partes em que o inteiro foi dividido, oito bolinhas. Então, ele dividiu vinte e quatro em três partes iguais de oito, e ele quer saber quantas bolinhas formam duas das três partes. Duas das três partes formam duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Logo, nós podemos dizer que dois terços de vinte e quatro é dezesseis. Vocês viram como ficou fácil nós encontrarmos ou calcularmos uma parte de um todo? Ah, e agora nós vamos aplicar um outro método de resolução. Então, esse método é assim. Primeiro, uma fração dois terços de vinte e quatro. É o que estamos cadendo. Nós estamos cadendo dois terços de vinte e quatro. Já vimos anteriormente, duas das três partes em que vinte e quatro foi dividido. Então, é simples, gente. Nós vamos pegar o vinte e quatro e dividir por três. Por que por três? Porque três é o denominador. Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Quando você divide vinte e quatro com três, ele encontra oito. Oito é uma das três partes em que o inteiro foi dividido. Se nós estamos querendo apenas duas das três partes em que o inteiro foi dividido, nós vamos multiplicar. Duas vezes de oito dá dezesseis. Portanto, quando você quiser calcular uma parte de um inteiro ou uma fração de um todo, basta você pegar esse todo, dividir pelo denominador daquela fração, e o resultado multiplica pelo numerador da fração. Você encontra o número inteiro ou natural ou a quantidade que representa aquela fração ou que aquela fração representa. Agora nós vamos para um segundo exemplo, onde ele consiste em dizer que a Luísa tomou um quinto de refrigerante, que tinha em uma garrafa de um litro e meio, 1,5 litro, e serviu dois terços da garrafa para seu irmão Luís. Sabendo que a garrafa estava cheia antes dos dois irmãos se servirem, quantos litros de refrigerante ainda restam? Então esse problema é contextualizado também. Estamos falando de um inteiro, que nesse caso está representado por uma garrafa de refrigerante de um litro e meio, 1,5 litro. Desse inteiro, dessa garrafa de refrigerante, uma pessoa chamada Luísa tomou um quinto do refrigerante e serviu dois terços para seu irmão Luís. O que ele quer saber é quantos litros de refrigerante ainda restam. Então, nós vamos calcular quanto ela tomou em ml ou em litros e quanto seu irmão também tomou em ml ou em litros. Vamos lá? Então, primeiro nós vamos somar a quantidade que os dois juntos tomaram. Um quinto ela tomou, mais dois terços serviu a seu irmão. Fazendo essa soma, nós vamos obter o total que foi retirado daquela garrafa. Fica mais fácil de encontrar o restante. Portanto, quando nós somarmos um quinto mais dois terços, nós precisamos entender que os denominadores são diferentes. Precisamos reduzir os mesmos denominadores. Ou através da classe de equivalência, ou através do MMC. Então, os denominadores reduzidos ao mesmo denominador, ficou 15. Portanto, agora eu preciso alterar os numeradores, uma vez que eu já alterei os denominadores. Então, como é que nós fazemos a alteração? 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Então, fica 3, 15 avos. Somado com 15, dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10, 15 avos. Então, eu vou somar. Eu vou somar 3, 15 avos, mais 10, 15 avos. Lembre, essa soma pode ser feita, pois já reduzimos aos mesmos denominadores. Somo numerador com numerador e conservo o denominador. Somando 3 mais 10 é 13. Conservei o denominador. Portanto, eles tomaram juntos 13, 15 avos do refrigerante. Esse 13, 15 avos do refrigerante que ele tomou, sobrou 2, 15 avos do total de refrigerante que ele tinha na garrafa. Então, preste atenção. Encontramos em fração a quantidade consumida por eles dois juntos. Encontramos em fração a quantidade do refrigerante que sobrou na garrafa. Mas ele quer em litros ou em ml. Vamos determinar em ml, que é mais fácil. Portanto, vamos entender. 2, 15 avos de 1.500 ml. Vocês sabem que 1 litro é formado por 1.000 ml. Se é 1,5 litro, é 1.000 mais metade de 1.500. 1.500 ml. Quando eu quero 2, 15 avos de 1.500 ml, é muito fácil de calcular isso daqui. Basta eu pegar o inteiro, 1.500, dividir pelo denominador e multiplicar o numerador. Foi isso que eu fiz. Eu peguei 1.500, dividi por 15, encontrei 100. Multipliquei por 2, que é o numerador, encontrei 200. Portanto, nós estamos dizendo que ficou ainda na garrafa de refrigerante 200 ml. Então, agora, nós vamos para o nosso terceiro problema em exemplo. Ele consiste em... Na escola de Cauê, foram escolhidos 31 estudantes para uma competição esportiva em duas modalidades, natação e handebol. Sabendo-se que 2,5 dos natadores são meninos e 3,7 dos jogadores de handebol são meninas, qual o total de meninas no ônibus, que fração do total de estudantes as meninas representam e os meninos. Então, esse probleminha eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários. Irei analisar a resposta de cada um. Sei que vocês são inteligentes, tenho analisado os comentários que vocês deixam aqui, tenho analisado os formulários com as resoluções dos desafios, analisei as avaliações. Portanto, gente, não deixem de participar. Nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aulinha resumida, foi uma revisão. Fechamos esse assunto de frações. Um forte abraço e até o próximo encontro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.